Meu caro Alexandre Palmar, estamos já com o professor Afonso? Justamente. Professor Afonso, muito bom dia. Está devidamente conectado aqui. Bom dia, professor Afonso. Bom dia, Alexandre. Vamos lá trabalhar. Bom dia, Moacir. Bom dia, ouvintes. Pois é, como a nossa pandemia parece ou não, mas ela está crescendo na cidade, evidentemente não só na cidade, mas no mundo, no Brasil inteiro e no mundo inteiro. Ou seja, nós estamos entrando numa segunda fase. E é possível que haja, inclusive, mais algumas fases. Enquanto a vacinação em massa não ocorre, nós não temos alternativa. E o problema está ficando muito sério, os hospitais lotados, as úteis lotadas, e agora como é que fica se entra em colapso o sistema de saúde, que está muito perto disso? Só temos três alternativas. É bom insistir muito nisso. Uso de máscara, lavagem de mãos com óvulo gel e distanciamento de pessoas de um metro e meio no mínimo. O resto não existe nada. E quem tem mais de 70 anos, como eu, fica em casa o máximo que pode. Só sair quando é urgente, quando não há outra alternativa. Mas isso tudo, Alexandre, vai trazer e está trazendo um impacto muito forte em termos internacionais ao turismo, ao sistema de turismo que engloba, turismo, hotelaria, bares, restaurantes, etc. Todo complexo. Evidente que isso não vai ser solucionado rapidamente, infelizmente. E, por isso, requer novas alternativas e uma grande criatividade. Exemplo disso pode ser visto aqui em Foz do Iguaçu. Nós temos bons atrativos, mas precisamos agora incrementá-los. Por exemplo, visitas de estudantes do Brasil inteiro para conhecer a Itaipu Binacional, mas fazer uma visita que seja pedagógica, educativa, não só uma visita para turistas, não sei se me faço entender, como um plano de aula dos colégios, incluir uma visita de uns seis, quatro dias ou mais a Itaipu Binacional, mostrando toda a usina, todo o complexo, o lago, os atrativos que ela possui, como é que funciona a hidroelétrica, tudo isso sendo motivo de estudo e não somente de um passeio. Parque Nacional do Iguaçu, a mesma coisa. É preciso que nele seja vendido o que é o Parque Nacional do Iguaçu. Por exemplo, fauna e flora. Por que não fazer um museu virtual ao ar livre e levar isso para o mundo inteiro? Assim, atraindo milhares de pessoas para o Parque Nacional. E, evidentemente, montar um curso, um centro de estudos ambientais internacional, porque nós temos apoio e respaldo da Unesco. E para cá viriam estudantes, viriam cientistas. Imagina isso aí, o que vai dar? Congressos, workshops, encontros, seminários, enfim, disseminam uma nova fase cultural. Isso em conjunto com os centros que trabalham em biologia, as universidades particulares que estão trabalhando, a UNILA que está trabalhando também. Enfim, massa crítica para isso nós temos. A mesma coisa da Itaipu. Mostrar a Itaipu para os colégios e universidades de uma forma técnica, um museu técnico da Itaipu através de recursos visual. quer dizer, é buscar essas novas alternativas e criar na cidade um ambiente cultural latino-americano para shows, congressos, encontros de cinema, encontros de arte, de literatura, de teatro, enfim. A América Latina é tão rica, nós estamos no centro dela, nós temos a vantagem de sermos tripartides com a Argentina e Paraguai, o que nos facilita muito. Por que não fazermos isso? Encontros, seminários, etc., de cultura latino-americana, de cinema latino-americano, de coral latino-americano, teatro latino-americano, enfim. Na nossa riqueza, em nosso tempo, e que o mundo inteiro tem uma curiosidade imensa de conhecer. Portanto, são novas alternativas, novos projetos, já que esse turismo multimassa que até então existia, infelizmente, ele vai ser muito reduzido. Professor Afonso, corretíssimo, porque agora... A gente viu nesse fim de ano o governador Ratinho Júnior restringindo a realização de eventos nessa quinzena, nessa primeira quinzena de dezembro, mas com possibilidade de ampliar mais uma quinzena que atingiria o final do ano e nesse caso, inclusive, atingiria as festas de Réveillon e o que aqui para a rede hoteleira de Forte Iguaçu seria terrível, né? Muitas festas temáticas agendadas para o fim do ano, mas o governador entende que essa é uma medida de precaução, de prevenção, para tentar diminuir o número de casos e de mortes no Paraná. Então, isso que o senhor aponta é muito oportuno porque é preciso se reinventar. não é você simplesmente deixar fechar o turismo de massa e ficar com os braços cruzados chorando a desgraça. Não. É neste momento dessa crise violenta achar novos caminhos e investir neles. Investir neles em pessoal, investir neles com investimentos financeiros, enfim, você criar essas novas oportunidades, assim como muitas oportunidades apareceram agora por conta da pandemia, né? Quem que pedia comida em casa? Pouca gente. Quem fazia educação à distância? Quase ninguém. E agora? Agora todo mundo está fazendo. Como é que chegou a isso? Bom, a crise forçou a que a criatividade agisse. Ela sempre age quando há uma crise. E esse é o momento oportuno. Portanto, não é ficar chorando, se lacimando, isso é terrível mesmo, não há dúvida nenhuma, mas é buscar soluções. Boa tarde, professor Afonso. Professor Afonso, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Marco Zero, na Rádio Clube, no Portal Água da Esforça. Desejamos a ti um ótimo final de semana e cuide-se aí porque os índices estão altos. Bom final de semana e vamos todos nos cuidarmos porque realmente a coisa está bem difícil, mas não é possível. Esse é o professor José Afonso de Oliveira com o seu comentário aqui semanal no Marco Zero. Marco Zero, onde tudo começa. E aí o que é o professor? E aí o que é o professor?